Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me empreendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado e no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me empreendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado e no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado sem direito a pagar fiança Quero ser condenado sem direito a pagar fiança com seu nome cravado Quero ser condenado e no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado sem direito a pagar fiança com seu nome cravado Quero ser condenado Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal